E aí galera, começando mais um vídeo e moto na pista. Vamos lá, candidato iniciou a sua prova, vai entrar nessa curva do quadrado. Essa é a primeira curva à direita e passou bem próximo aqui do limite da pista da grama. Acredito eu até que tenha tocado na grama e se tocar na grama infelizmente é reprovado. Vamos ver o decorrer da prova do candidato, vai fazer o 8 agora. E vamos acompanhar aqui em segundo plano o próximo candidato que já vai subir na moto e também vai iniciar a sua prova. E lembrando pessoal, subiu na moto, fecha a viseira, recolhe o tripé e coloca a cinta jugular do pescoço, do capacete. É muito importante, viseira, cinta jugular e recolher o tripé. Vamos lá, o candidato está finalizando a sua prova. Agora só falta desviar dos cones e passar pela prancha. Passou pela prancha até bem. E agora vamos ver esse próximo candidato. Pessoal, gostaria de agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal. Para ver até que o candidato teve uma dificuldade ali no quadrado. Então pessoal, gostaria de agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal. Conseguimos bater a meta aí de 2 mil inscritos. Agradeço a cada um de vocês que sempre comentam, sempre deixam o like. E quando a gente bate a meta, a gente dobra a meta pessoal. Então, assim como disse o Charlie Alves, que já sabe nosso lema, né? Quando bate a meta, dobra a meta. Então, vamos tentar buscar aí os 4 mil inscritos. Vamos ver. Vem fazendo uma boa prova o candidato. Só aquela dificuldade ali no quadrado, né? De forma inicial. E vamos ver como é que ele se dá nessa parte da prancha, né? A parte da prancha que é uma parte que acaba atrapalhando muita gente. Opa! Saiu um pouco na prancha. Provavelmente o candidato aí reprovado. Vamos estar analisando esse próximo candidato. Iniciou seu teste. Curva do quadrado. E... Opa! Nossa, pessoal. Infelizmente o candidato reprovado. Caiu ali com a moto em cima da sua perna. É uma situação bastante perigosa. O fiscal foi ali ajudar o examinador. Deu pra ver até que ele machucou um pouco a perna. Até com uma certa dificuldade pra andar. Tá até mancando um pouco ali. Situação bastante perigosa. O pessoal tem que manter a calma. E uma situação bastante perigosa que aconteceu aqui no Detran na prova de moto. Mas, aparentemente o candidato está bem. Foi só a questão da pancada ali na perna mesmo. Que a moto caiu por cima da sua perna. Acabou perdendo o equilíbrio ali. Se enrolou no frio na embreagem. O fiscal vai fazer aqueles testes pra verificar se a moto está em condições. Então é isso, pessoal. Finalizando mais um vídeo. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Valeu!